Tudo na vida tem um propósito, tem um sentido, tudo pertence. Ela falou assim, Luiz e Paulo, podemos vencer nossos karmas e ser vencedores usando as leis universais? Entenda que você só vai vencer na vida, e vencer é muito relativo, cada um tem um tipo de consentimento sobre o que é vencer, usando as leis do universo. Senão você vai estar sempre lutando contra. É a mesma coisa que falar assim, não, eu não vou a favor da lei da gravidade e vou pular do prédio. Está tudo bem, você tem o livre-arbítrio. Vai vencer? Vai dar bom? Talvez não, talvez sim. Mas os princípios do universo são coisas que não tem como burlar. As leis sim, os princípios não. Os princípios, esse princípio que você está falando, por exemplo, do karma, vem de causa e efeito. Karma, no sânscrito, significa ação. E para toda ação, existe uma reação igual e contrária. Isso é física. E isso vem do princípio de causa e efeito. Para toda causa, existe um efeito. E todo efeito teve uma causa. Ou seja, nós temos karmas até do nosso sistema familiar. Porque nós somos os nossos antepassados. Então você vai ter algumas coisas na sua vida que você precisa vencer. vencer, eu nem sei se essa palavra nem é muito boa. Mas você precisa acolher este karma e resolver, utilizar, ver a utilidade dele. Que tudo na vida tem um propósito, tem um sentido, tudo pertence. Quando você entende isso, você entende que aquilo, aquela doença, aquela dor, aquele estupro, aquele suicídio, qualquer coisa que seja, teve uma utilidade e teve uma função. Quando você entende isso, ele não tem mais função. Ele cumpriu a função dele e pode ir embora. Então o karma, do sânscrito, significa ação. E para toda ação, existe uma reação. Quando você elimina a causa, o efeito some. Então, respondendo a sua pergunta, você só consegue vencer na vida utilizando as regras do jogo, as leis do universo. Eu acho tão interessante porque as pessoas fogem da cura, dentro do que você acabou de falar agora. A dor é o preço que cobre a evolução. Para evoluir, eu preciso da dor. E as pessoas fogem da dor. Se eu fujo da dor, eu fujo da evolução. Se eu estou fugindo disso, como que eu vou fugir do antídoto? É igual, eu estou com a garganta feira, infeccionada, eu não vou tomar remédio. Eu não vou exercitar. Eu estou com o corpo acima do peso, eu não vou exercitar, não vou fazer exercício, não vou mudar a minha alimentação. Como assim? Não existe possibilidade. Se a dor é o preço que cobra a evolução, a pergunta é, faz a sua pergunta, Por que você está fugindo da dor? Faz a sua pergunta, por que você está fugindo da dor? Por que você está fugindo da dor? Ok? Então, quer dizer, é importantíssimo para entendermos isso. Vamos lá. Sim, Guilherme, Manoel. Entenda que toda dor é um chamado para a evolução. E toda evolução é um chamado para evoluir. Porque se você não evoluir, vai doer de novo. A dor é fundamental. A dor é parte da vida. Quando você faz musculação e você malha e fica sarado, você machuca a fibra, sente dor. Para quê? Para o músculo crescer. O processo na vida, no micro ou no macro, é o mesmo, funciona da mesma forma. E nós fomos ensinados que a dor é negativa, que a dor é ruim. Ela é negativa, mas no sentido de contração. E ela é um aviso. Quando eu dou palestra, eu sempre faço uma analogia, que é o seguinte. Imagina que nós estamos... Existem pessoas que não sentem dor. Elas morrem muito cedo. Geralmente, nos 16, 17 anos, já morreram. Existe uma doença que a pessoa não sente dor. Imagina que nós estamos conversando e eu tenho aqueles fogões de indução. E a gente está conversando, você bota a mão, mas você não sente dor. E aquilo vai começar a queimar a sua mão até chegar no osso. Porque você não sente dor. Então, você não sente o aviso do teu corpo gritando que existe um problema. Que existe algo saindo do controle. Que existe algo que está danificando você. Então, se não fosse a dor, entendo que a dor é maravilhosa. É você que olha de uma forma negativa. E você não quer aprender com a dor. Você quer eliminar a dor. Mas tudo pertence. É uma lei sistêmica. Tudo pertence. E se isso está em você, isso pertence a você. Então, ao invés de eliminar e querer excluir, você faz o quê? Você acolhe e pergunta, pra quê? E não por quê? Não se faz de vítima. Ah, e por quê? Tudo acontece comigo. Para que isso aconteceu comigo? O que isso quer me ensinar? Indomáveis. E aí